É ouro, é ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro É ouro, é ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro O gigante voltou, renasce o nosso campeão Jacobina tu és um vencedor, time de glória, raça e tradição Azul, amarelo a cor do meu coração É ouro, é ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro É ouro, é ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro Jacobino Esporte Clube, ninguém vence essa torcida apaixonada É o nosso jegue da chapada, Jacobina entra em campo A torcida balança arquibancada É o nosso jegue da chapada, Jacobino Esporte Clube Ninguém vence essa torcida apaixonada É o nosso jegue da chapada, Jacobina entra em campo A torcida balança arquibancada É o nosso jegue da chapada, Jacobino Esporte Clube Ninguém vence essa torcida apaixonada É o nosso jegue da chapada, Jacobina entra em campo A torcida balança arquibancada É o nosso jegue da chapada É ouro, é ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro É ouro, é ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro É ouro É lógico, se tivéssemos feito a penalidade dificilmente a equipe do Fluminense teria a força pra reverter Era um gol importante, tinha que sair na frente Tem coisa de futebol que a gente não entende É ouro, é ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro Azul, amarelo ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro Azul, amarelo ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro Azul, amarelo ouro, Jacobino Esporte Clube meu tesouro